Rapaziada, é o seguinte, muitos de vocês não sabem, mas a Lívia tá dormindo aqui em casa, tá ligado? E pra quem não sabe também, a Lívia tem um iPhone, onde ela mexe, onde ela joga os joguinhos dela e tudo mais, tá ligado? Só que ao mesmo tempo que ela trouxe o iPhone atual dela, ela também trouxe o antigo, então... Eu tive uma ideia, tá ligado? Teve um dia que eu desbloqueei o celular da Lívia, não sei se vocês lembram E mano, tinha muita coisa interessante no celular dela E aí eu pensei comigo, né? Por que não pegar o celular antigo dela e dar uma averiguada, tá ligado? Ver o que que ela mexia antigamente Porque obviamente não vai ter coisa que ela mexia atualmente, né? Vai ter coisa que ela mexia antigamente Mas é isso que eu quero ver, eu tô curioso pra ver o que que a Lívia mexia antigamente Já que antigamente ela era bem mais nova do que ela é hoje, tá ligado? Olha isso, mano, ela tá dormindo aqui agora, tá ligado? E mano, ela não tá nem descoberta, porque tá tão quente que a gente teve que ligar o ventilador ali no máximo Porque a gente tá numa fila pra instalar o condicionado, mas tem tanta gente na fila Que por enquanto a gente tá tendo que se virar com o ventilador Mas enfim, mano, eu vou aproveitar que a Lívia tá dormindo, olha só E vou pegar esse celular antigo dela, ela não vai nem perceber Tá, se não me engano, ela tinha colocado o celular antigo dela bem aqui, olha só Encontrei, mano Esse é o celular antigo da Lívia, tá ligado? E só pra vocês terem uma ideia, olha como ele é parecido com o novo, mano Esse aqui é o celular novo da Lívia Ele é muito parecido, tá ligado? Mas enfim, vamos deixar o novo aqui dentro E vamos pegar o antigo Mano, pelo que eu tô reparando, ele tá simplesmente sem bateria Totalmente descarregado Eu devia imaginar que isso ia acontecer, né? Já que ela não usa mais esse celular pra que ele ia ter bateria Tá, então pelo visto eu vou ter que carregar o celular primeiro Beleza, eu peguei aqui o meu carregador e agora eu tenho que simplesmente Colocar ele aqui na tomada Aí E conectar aqui no celular dela Olha só, gente, apareceu aqui um iconezinho mostrando que tá carregando o celular Agora vamos deixar ele dar uma carga e daqui a pouco a gente vai ver o que que tem no celular antigo da Lívia Algumas horas depois Rapaziada, depois de esperar um tempo, olha só O celular carregou, mano Foi só 41%, mas já dá pra usar Inclusive aqui perto da data, mano, dá pra ver que tem uma fotinha dela, tá ligado? Já vou começar por isso, mano Quero ver quais fotos ela tinha na época que ela usava esse celular, tá ligado? Não tem muito tempo não, mas eu quero ver as fotos antigas Ó, vamos entrar aqui na galeria E pelo visto tem vários videozinhos, olha isso, mano É simplesmente ela Tá, aqui são os videozinhos dela mesmo fazendo alguma coisa Olha isso, mano, virou uma youtuber A Lívia é simplesmente uma youtuber já É, ela tem jeito pra youtuber, tá? Se um dia ela criar canal, vocês iriam assistir o canal dela? Porque, mano, olha isso Ela fez vários videos Tudo bem que tá meio de baixo pra cima e tudo mais Mas, mano, ela tá levando o jeito Ela, olha isso, mano É uma youtuber totalmente Enfim, vamos continuar vendo aqui É, tem uma foto aleatória aqui de, sei lá Que que é isso, mano? Que é isso? Tá, é uma planta, pelo visto Ela tá mostrando plantinha Tá, enfim, o que mais? Temos aqui isso Que eu não sei o que que é, né? Parece ser uma abelha Ou um bolo Ah, um bolo de abelha Pera, o aniversário dela tá chegando Será que ela tá querendo que o aniversário dela seja de abelha? Eu não acho ruim não, tá? Eu acho bem legal A abelha faz mel e mel é doce Mas, enfim, vamos continuar aqui, ó Tem aqui outro bolo, pelo visto, né? Isso aqui é outro bolo? Parecem ser várias fotos de bolos ou decorações, tá ligado? Olha aqui Uma placa de papelão Isso aqui Que isso, mano? Isso aqui tá parecendo um... Uma lhama Só que feita de garrafa pet Gostei da ideia, tá? É uma boa forma de reutilizar a garrafa pet Pra fazer uma arte, né? Deixa eu ver aqui Olha, mano, outra coisa de garrafa pet Isso aqui é uma árvore, pelo visto, né? Caramba, eu tô gostando de ver Que a Lívia tá querendo fazer umas coisas bem interessantes, tá? Enfim, continuando aqui Tem umas fotos meio aleatórias, né? Não tô entendendo nada Oh! Olha isso, mano Ela vestida de princesa Tá até com um arquinho de princesa na cabeça, mano Olha pra você ver Ih, olha lá Gostei, viu? Da hora, da hora Mano, eu acho que esse celular tá sincronizado com o celular novo Então eu acho que algumas fotos de lá vieram pra cá, tá ligado? Porque isso aqui não tá parecendo ela muito tempo atrás Se bem que não tem muito tempo, né? Que ela trocou de celular Mas enfim Olha aqui, mano Tem até um videozinho, ó Ah, mentira que tem até asa Mentira que tem até asinha, mano Olha isso, véi Não, calma, tá Vamos ver O que é isso, mano? É um tubarão? Ah, ela aprendendo a desenhar um tubarão, mano Olha isso Será que é por causa daquele desafio de desenho que eu fiz com ela? E aí, tipo assim Meio que ela tá treinando pra aprender desenho pra ganhar de mim Pode ser isso, tá? Descobri Mas enfim, vamos continuar Tem outra foto dela aqui sentada num balanço Um vídeo Um vídeo Ah, mostrando o penteado do cabelo Olha pra você ver, mano Caraca, ficou da hora esse penteado, tá? Da hora Esse penteado com aquela roupa de princesa vai virar uma princesa completa, né? Mas tudo bem Aqui agora a gente tem uns prints de jogo, né? Eu confesso que eu não faço ideia de que jogo seja esse, mano Se alguém souber aí, comenta, por favor Porque eu não faço ideia de que jogo seja esse Tá parecendo, inclusive, o Istanbul Guys, mano Aquele jogo que eu jogava, fazia live com o Rinaldinho, vocês lembram? Enfim Não sabia que tinha esses bonecos, né? Mas também não sei se é o Istanbul Guys mesmo Enfim Tem muita coisa aqui Deixa eu passando Opa Ah, mano Olha que da hora Pra quem não sabe, a Lívia tá fazendo natação, mano Ela simplesmente sabe nadar sozinha Mas Antes ela teve que fazer aula, né? Obviamente Então ela tá fazendo aula de natação E esse é o resultado, ó Tá vendo? Não tentem fazer isso sem aula primeiro, tá? Aqui, obviamente, tinha um professor Tinha várias pessoas Vários adultos perto olhando Enfim Eu acho que acabou as fotos que estavam aqui, mano Tá Da hora Vamos fazer o seguinte Vamos olhar outra coisa aqui no celular dela, mano Deixa eu ver o que a gente pode olhar Mano, olha isso Olha o tanto de jogo que tem no celular dela Bake Shop Miraculous Istanbul Guys Ah, olha o Istanbul Guys, mano E aqui está o Roblox Que é o jogo que a gente jogava, né? Quer dizer, eu nunca joguei, né? Mas a Lívia sempre gostou desse jogo Tá, vamos fazer o seguinte Eu tô curioso pra ver o que ela pesquisava no YouTube, mano Vamos ver Tá, pelo visto, essas foram as últimas pesquisas dela no YouTube, ó Brenner Dinda Natália Porque pra quem não sabe, a Natália é Dinda da Lívia Então ela deve ter pesquisado Dinda pra achar a Natália Não achou a Natália E depois escreveu o nome dela, tá ligado? Eu quero entender como é que ela escreve isso tão certinho assim, tá ligado? Como é que ela escrevia, né? Enfim Lívia Ou seja, ela se pesquisou Desenho da Lívia Tá vendo? Eu tô falando Eu tô falando que ela sempre gostou de desenhar, mano Aquele dia a gente fez ali um desafio de desenho Mas agora que eu tô lembrando que esse celular aqui Ele veio antes desse desafio de desenho Então a gente já tinha feito outros desafios de desenho Mas eu não trouxe aqui pro canal Então ela sempre tava tentando pesquisar aqui pra aprender a desenhar melhor, entendeu? Enfim Como desenhar Olha aqui, mano Como desenhar Sabia que ela tava pesquisando Tá Como bater bafão Bafão? Por isso que ela ganhou várias vezes de mim no bafão, mano Tá, enfim Como fazer barco de papel Dobraduras Roblox E Minecraft É, esses últimos aqui Roblox e Minecraft Inclusive eu quero saber de vocês Vocês preferem Roblox ou Minecraft, mano? Essas foram as últimas pesquisas da Lívia aqui no YouTube Mano, no último vídeo que eu fiz Desbloqueando a celular da Lívia Muita gente pediu pra eu entrar nos jogos dela Porque muita gente reconhecia o jogo Jogava também E queria ver às vezes a conta dela Quanto de moedinha que ela tinha no jogo e tudo mais, tá ligado? Então vamos fazer isso aqui agora Vamos entrar aqui no Istanbul Guys? Eu quero ver quais personagens ela tem Porque eu jogava Istanbul Guys Então disso aqui eu entendo, tá ligado? Ó, acabamos de entrar aqui no Istanbul Guys Deixa eu ver se ela tem um passe Ó, ela anda jogando, tá? Porque olha só Ela, ah não, tem um monte de recompensa, mano Eu vou receber a recompensa Pronto Mano, eu tô pensando aqui E se eu gastar as gemas que ela tem? Eu gasto as gemas Amanhã ela vai acordar, vai ver Não vai gostar nada disso, tá ligado? Só que aí depois eu vou lá e compro mais gemas pra ela Compro, na verdade, sei lá Dez vezes mais gemas do que ela tem agora, tá ligado? Agora, como vocês estão vendo, ela tem 65 gemas Então, teoricamente, se eu gastar aqui na loja Que fica... Aqui É isso Aqui na loja Se eu gastar essas gemas Eu ia ter que comprar mais gemas Tipo, essa aqui, ó 700 gemas Porque aí seriam 10 vezes mais aqui Mano, inclusive, olha o que eu encontrei Uma rodada grátis Vamos girar Vai que a gente consegue um lendário pra ela, ó Vamos ver Rodada da sorte Vai, 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 vai Personagem lendário Vai, 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 vai Confio Eu confio Nossa, o especial passou, mano Ah, 10 gemas 10 gemas Opa Se eu ganhei 10 gemas Então eu posso gastar essas 10 gemas Você concorda? Mano, olha isso Eu ganhei outra rodada da sorte Vamos girar e vamos ver o que vai dar Beleza, já tô girando Já tô girando Mano, eu tô sentindo que agora vai vir especial, véi E se vier especial Ah, passou o especial, mano Opa Opa Uh, uma ficha Boa Vamos girar então É, eu confesso que eu esqueci o que dá pra fazer com uma ficha Mas enfim Eu ganhei outra rodada grátis Então vamos ver se agora sai o especial, mano Vai, especial Especial pra Nive Vai Vai, jogo especial Oh, 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 oh Nossa, mano Quase que foi especial Eu não posso gritar também Porque a Nive tá dormindo Mas olha, mano Quase que veio especial Tá, tudo bem Veio um raro pelo menos E eu não sei se ela já tinha esse, né Tá, mano Tem outros jogos aqui também Só que eu não sei como eles funcionam, tá ligado? Vamos entrar aqui no Roblox E vamos ver Porque a conta dela deve estar conectada com a conta de hoje em dia Então a gente vai conseguir ver tudo que ela tem no Roblox hoje em dia ainda Tá, pelo visto Esse é o avatar dela, mano E eu não entendi direito Por que que uma perna tá diferente da outra E sei lá É, tá legal o avatar dela, não tá? Eu curti, mano E eu não sei como que funciona Como que joga o Roblox, tá ligado? Quem joga Roblox, comenta aí E me diz como que eu faço pra jogar aqui, tá ligado? É, é, rapaziada Aconteceu alguma coisa aqui O celular antigo da Lívia acabou de desligar do nada, mano Eu não sei se eu estraguei ele Eu não sei o que eu fiz, tá ligado? Ainda bem que é o celular antigo, né O celular que ela usa mais Inclusive eu acho que ela só deixou de usar ele Porque ele começou a desligar do nada mesmo Então, enfim Esse é o celular antigo da Lívia E isso era o que tinha dentro Pelo menos o que eu consegui ver antes dele desligar Se você quiser que eu desbloqueie o celular atual da Lívia de novo Deixe seu like e se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí